Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é Titos e hoje estamos aqui de volta com Dokken Battle, com a guia do Extreme The Awakened do Future Trunks, o INT, que é já bem antigo no jogo, já tem um tempinho, e que na altura ele foi muito bom mesmo, e eu continuava a usá-lo de vez em quando, é um nu que era interessante, mas agora vai ficar um monstro. Porque ganham finalmente a sua melhora Extreme The Awakened, agora como todas as guias, vamos aqui repassar o que é as condições para fazer o evento, como vocês veem já estou no nível 30, falta-me fazer o nível 30, então eu vou-vos mostrar como conseguir derrotar o nível 30 deste evento pelo menos, já que se conseguem derrotar o nível 30, eu consegui derrotar qualquer outro nível, não é? Mas, ora, a primeira coisa a saber aqui é que este evento, tu queres usar a categoria Exploding Rage, é o nome, que é Fúria Explosiva, então, essa categoria é bem recente, é nova, está aqui, vamos selecionar, e essa categoria só tem um líder possível agora mesmo, e esse líder atualmente é o Physical Beerus, o Beerus Amarelo, o qual eu vou mostrar aqui, como podem ver, Physical, aqui está. Este é o líder da categoria, é o único líder desta categoria atualmente no jogo, então, se vocês foram, por exemplo, como eu, que tiveram que poupar pedras para o aniversário e não jogaram para o Beerus, porque a verdade é que o Beerus não é assim uma coisa muito necessária agora mesmo, Então, se não têm o Beerus, vocês vão ter que recorrer a outras alternativas, o qual é o meu caso, mas o amigo, tentem descobrir sempre o Beerus, o Beerus é o melhor amigo que vocês podem ter para este evento Obviamente, qualquer outro personagem que seja dentro da categoria ou amarelo, também vai ser muito bom, mas este é o líder recomendado, então, neste caso, nós vamos escolher ele como amigo Mas, se for o caso de que vocês não o têm, como podem ver, esta é a equipa que eu usei para completar o evento e vou usar aqui no vídeo Esta é a equipa, eu usei o Vegeta, o Physical One, que basicamente transforma-se e não está dentro da categoria Explosão de Fúria, é o único, mas ele é líder de Pure Saiyans, o qual é uma categoria que é muito boa dentro do Exploding Rage Porque se há uma coisa que vocês podem ver dentro da categoria do Exploding Rage, a maioria dos personagens são Pure Saiyans, principalmente Broly's Há que concentrar-nos nesses Broly's, porque Broly's são muito bons, os Broly's são uns monstros e temos muitos Vegetos também que estão dentro da categoria, temos alguns Gokus Então, vocês querem mesmo tentar fazer um Pure Saiyans dentro do Exploding Rage, é a minha recomendação, já que a maior parte deles são amarelos Como veem aqui neste caso, esta equipa praticamente é toda amarela, só tenho dois vermelhos e os dois vermelhos são muito bons dentro da categoria São os dois Exploding Rage e aguentam bem para o evento vermelho, sinceramente, é uma cor neutra contra o rosto do Trunks e funcionam Então, a minha recomendação mesmo é Pure Saiyans dentro do Exploding Rage Usei este Vegeta como líder porque é o líder perfeito, é amarelo, tem vantagem contra o Trunks e é líder do Pure Saiyans, então esta é a minha recomendação Agora, outras equipas que se calhar vocês possam fazer, é como por exemplo, eu tentei fazer aqui uma equipa assim, um apanho Eu não sei se ficou aqui marcada, não, até que não ficou marcado, mas eu vou-vos mostrar aqui a categoria assim rápido Vamos selecionar aqui a categoria e vou-vos mostrar Exploding Rage Eu tenho estes personagens, como podem ver aqui, vou eliminar daqui o Gokus, só para vocês poderem ver marcado Há muitos Broly's, há vários Broly's, e os Broly's eu recomendo vocês tentarem centrar-se neles, se os tiverem, se não os tiverem Então, prioritariamente, algo que seja amarelo, que entre dentro do Pure Saiyans, o qual, até que são poucas as opções Mas, por exemplo, temos aqui um Bardock, se vocês o tiverem melhorado, ele pode ajudar bastante Exploding Rage e é um Pure Saiyans E, se não for isso, tentem também, um pouco pelo caminho dos Hybrids, também pode funcionar, se vocês tiverem este LR do Gohan, que é muito bom E, pode funcionar junto com este Galã da Tornei, que é amarelo Tipo, têm que atirar assim um pouco pelo que possam Mas, principalmente, os Broly's são muito bons, vocês podem unir com este Broly também na equipa, se quiserem Exploding Rage Extreme O Extreme não ajuda muito, se vocês não tiverem um líder bom para ele Mas, ele é Pure Saiyans e há líder também Pure Saiyans Então, se não tiverem o Vegeta, podem usar ele como alternativa de líder, por exemplo Neste caso, substituir o Vegeta Amarelo Já que ele estaria dentro da categoria Mas, o Vegeta definitivamente é melhor É muito bom mesmo, porque aumenta a defesa também e tudo mais Mas, basicamente é isso As minhas recomendações é centrar-se em Pure Saiyans Dentro do Exploding Rage, com os Broly's e tudo mais E vou-vos aqui mostrar Eu vou fazer o nível 30 O qual eu espero conseguir derrotar, não é? Tipo, eu vou aqui todo convencido já a fazer aqui e tudo mais Mas, é tipo Eu cheguei no nível 30 até sem problemas Eu não perdi nenhuma vez Então, eu acho que eu vou ser capaz Especialmente com uma rotação destas assim Logo de princípio É tipo, uau, isto é muito bom Tipo, isto aqui está mesmo a pedir para que Destrua o Trunks Como podem ver, Broly's e a Kale Esta Kale também é muito boa Ela ainda não tem o extremo no Global Ela vai ganhar um extremo, provavelmente, depois do aniversário e tudo mais acontecer no jogo E vai ficar ainda mais monstro Mas, esta equipa é definitivamente suficiente para derrotar as Trunks Porque, amarelo e dentro da categoria E pronto, isso é suficiente Vai dar tudo E estes Broly's O outro, por acaso, agora não fez adicional Mas, este Broly aqui quase sempre faz adicional Ora, aí está Eu tenho adicionais postos nele Então, possivelmente, ele às vezes até faz 3 Neste caso, não foi Mas, este Broly é muito bom porque aumenta ataque e defesa infinita Então, 2 Super Ataques faz logo ele um bom tanque Como podem ver, 3000 de dano não é nada E esta Kale também é muito boa Normalmente também faz adicional Vamos ver Ela faz bom dano, quase 1 milhão E o adicional foi normal Ok, não foi adicional super E, bom, não fez um terceiro Não faz mal E aqui vamos poder ver O Beerus é simplesmente demasiado O Beerus é um monstro Então, é óbvio que o Beerus vai fazer muito dano Mas, eu vou trocar aqui Vou pôr estes dois juntos ali, eu acho E vamos dar estas esferas para o Beerus Para ele poder fazer super Porque, estes aqui, se não me engano O Vegeta com estas vai poder E o Goku com isto também Já está pronto Assim fácil Mas, o Beerus vai mesmo Tipo, de 6 barras Que o Trunks tem agora mesmo Vocês vão poder ver Que este Beerus é um monstro Ele é muito bom, definitivamente Mas, eu acho que a altura em que ele saiu É tipo Não se deveria jogar pedras Tipo, antes do aniversário É simplesmente um não Pronto E eu fiz bem em não jogar Eu não joguei mais pedras Comprei só o Goku E estou feliz com isso E aqui temos este Vegeta Este Vegeta é muito bom também por isto Porque ele faz um counter É sempre um pequeno dano extra Não é muito Mas, é bom É um pequeno dano extra E aí está, mais um counter E este Vegeta, meu Deus Este Vegeta quando receber um extremo Vai ser mesmo dos melhores Na altura que ele saiu Ele era o personagem Que fazia mais dano Se não me engano Tipo, ele era mesmo um monstro Na altura Agora, claro Já passou um tempo Já não consegue ser isso Mas É um personagem muito bom mesmo Definitivamente É dos poucos Que não é um Vegito Que faz counter Então é muito útil E o Goku aqui é sempre bom Porque Ele sempre aumenta a defesa Tipo, ele vai sempre aumentando a defesa O qual é sempre útil E ok O Trunks aí no Goku Fez bastante dano mesmo Mas agora já começam as transformações Ok E aí vem a primeira do Vegeta Ok Nós aqui definitivamente Não queremos Queremos o Broly Talvez Não sei se o Broly Terá mais defesa que o Vegeta Não O Vegeta consegue ainda ter mais Então nós vamos mesmo fazer isto Vou dar estas vermelhas Eu queria tentar chegar Naquelas amarelas Mas eu acho Que não vou ser capaz não Vou ter 4 esferas No mesmo Acho que sim Ok Afinal Eu consigo chegar Ok Pronto Sempre curamos um pouquinho Mas pronto Basicamente Ele faz bastante dano Se eu vos apanhar ali Como apanhou o Goku Com um super ataque Então é tipo Ter um pouquinho de cuidado Mas à parte Se ele não Fizer um super Numa cor à parte Se eu atacar mesmo Super nos teus amarelos Ele não vai fazer muito dano não Então eu diria Por exemplo Este extremo já é mais difícil Que o Rose O Rose Foi mesmo um extremo Muito fácil Este Trunks está Mediante Está aí Está É um pouquinho desafiante Um pouquinho desafiante Definitivamente Há um que ter os Brolys Ajuda muito É um pouquinho desafiante E aí está Pronto O Trunks derrotado Completado O extremo E pronto É isso Basicamente Pure Saiyans Dentro da categoria Explosive Rage E se tiverem Brolys Usem os Brolys Os Brolys É recomendado Nem se for o Broly vermelho Algum Broly vermelho Ou mesmo Bom Até que o Broly não Porque essa é verde Então tem desvantagem Mas o Broly vermelho LR Também de 100 Muito bom Isso também é um monstro Muito bom Também recomendo usarem Se por acaso o tiverem Ora bem Nós vamos aqui Vamos a melhorar o Trunks Vamos mostrar aqui O potencial completo dele Nível 140 15 de 15 Vamos aqui Usar o Elder Kai E bom Eu aqui acho que tenho que usar isto Porque Não tenho objetos Sério Não tenho os objetos Ok Para Tira-me estes Isso não dá experiência nenhuma Vamos usar daqui Que eu tenho aqui mais Não Estes também não servem Usamos estes Pronto Se é isso Tu queres que eu use Eu uso Pronto Já está Tudo com ter o Trunks Completado Já está 140 Máximo Super ataque E agora como podem ver Os detalhes deste Trunks Vamos ver aqui bem rápido O Trunks fica Super classe Ki 3 100% Muito boa habilidade De líder Sinceramente Para se não tem Um líder de supers Este Trunks fica muito bom Depois O ataque dele Nível 15 de 15 Fica extremo E faz Imenso dano ao inimigo E baixa a defesa E aumenta o ataque Em 30% De todos os aliados Super Então vocês querem Definitivamente ter as trunks De uma equipe de supers Porque vai aumentar o ataque Em 30% A todos Durante um turno O qual é muito útil É muito bom A passiva dele fica Muda esferas vermelhas Str Para int Rochas E ataque a defesa Mais 20% Por cada esfera obtida O qual é muito bom Tanto para ofensivo Como defensivamente E depois muda Aleatoriamente Esferas de uma certa Cor Excluindo roxo e vermelho Para arco-íris Quando há um inimigo Da categoria Realm dos deuses E o ataque é efetivo Contra todos os tipos Com 7 ou mais esferas Obtidas Tipo Isso é muito bom Realm dos deuses É uma coisa Realm dos deuses Espera aí Lembra-me agora Dos comentários Sim Eu me lembro sempre É O reino dos deuses Realm Não existe Não sei porquê Realm eu pensava Que era uma palavra Mas não É reino dos deuses Categoria Do reino dos deuses Está sempre A ser muito utilizada No jogo Há muitos personagens Dentro dessa categoria Então Este tranq Vai ser muito bom Contra eles Já que vai mudar Não só esferas Vermelhas Para roxas Mas por exemplo Pode mudar Umas azuis Verdes Ou amarelas Para arco-íris O qual ajuda ainda mais E se ele conseguir 7 ou mais esferas Obtidas nesse turno O ataque dele vai ser Sempre efetivo Dá igual se Ele está a lutar Contra um amarelo Por exemplo Então Este tranq Isso é mesmo muito bom Isso é mesmo muito bom E arco-íris Como podem ver As estatísticas dele Base Tudo Fica muito bom Isto é um monstro Definitivamente recomendo Fazerem o extremo dele E Para finalizar aqui A guia para vocês Equipas Por exemplo Temos aqui Equipa de Híbridos Fiz aqui esta equipe De híbridos Que eu acho Que pode ser muito boa Claro que tem LRs Então isto é tipo Nível máximo De híbridos Para quem tem LRs E tudo mais Eu acho que ele pode ser muito bom São todos super Então vai dar ataque a todos Cada vez que ele ataque E é um bom nuquer para a equipa Pronto É basicamente muito bom Aqui eu fiz outra equipa Que seria de Saga do futuro A qual Eu tenho este tranq SSR aqui em cima Isto é só para representar O tranq Que eu ainda não tenho Que é o tranq Tech Verde O que transforma Ele tem um aspecto Inormal Como este Mas ele transforma Para Super Saiyan E no fim Ele tem a passiva Que fica igual A este tranq Roxo Então é tipo Se tiverem esse tranq Coloquem como líder E colhem estes outros personagens E vão ter aqui Uma equipa Que basicamente Aumenta ataque Graças ao tranq Por aliados extremos E um vegeta Que em qualquer evento Contra extremos Vai dar Menos 20% De ataque e defesa Aos vossos inimigos extremos E que Basicamente Os aliados Realm dos deuses Ou Reino dos deuses Outra vez Realm dos deuses Ganham mais defesa Neste caso Seria só O Vegito Que iria ganhar defesa O qual Ele basicamente Por si não precisa Mas pronto É algo É um pequeno detalhe E O vegeto é sempre bom Junto com o tranq É muito bom Pronto Eu pensei nessa equipa E Outra que eu pensei Que agora não está Quero mudar Esta aqui Que é uma equipa Interessante É algo diferente Caso vocês não tenham O líder da categoria Bond of Mastery Disciple Este bloco é líder Dessa categoria E eu fiz essa categoria Principalmente porque Dentro dessa categoria Nós temos mais personagens Realm dos deuses Ou Reino dos deuses Meu Deus Eu não vou parar nunca Temos mais personagens Dentro dessa categoria O qual faz com que O Vegeta Dê defesa A todos Os outros Menos o Trunks E o Trunks Como são todos super Dá ataque a todos Então vocês estão a ter Dois Goks aqui em cima E dois Vegetas Aqui em baixo Que estão a ter Aumentos de ataque E defesa Ambos Tanto do Trunks Como Do Vegeta Que dá defesa Prontos Então Eu acho que é uma equipa Interessante de se usar Caso vocês queiram tentar Só pensei assim Em algo original Algo um pouquinho diferente Para quem não tenha Personagens assim Tão tão fortes Tipo estes são muito fortes Mesmo São quase do melhor Cá no jogo Mesmo Mas É uma equipa interessante Caso vocês tenham Prontos Essas são as ideias Obviamente Ele é bom Dentro de qualquer Uma das categorias Nas quais Ele faz parte Os quais As categorias Como podem ver Aqui no fundo São Híbridos Saga do Futuro Viajantes do Tempo Família do Vegeta Super Saiyans E Vingança E está do Bond of Master Disciple Que é Vínculo Mestre Disciple Então Eu acho Este Trunks É mesmo muito bom Vale muito a pena É um extremo Desafiante Mas Definitivamente Vale a pena E bom Digam-me nos comentários Com que Teams e equipas Vocês conseguiram Completar este evento O que é que vocês acham Do Trunks Se vocês têm alguma Ideia para uma equipa Onde o Trunks Possa ser bom Se calhar vocês Queiram comentar Nos comentários A ver E eu digo-vos O que é que eu acho E assim falamos Entre todos Nos comentários E bom Isso é tudo Para esta guia Espero que gostem Se gostaram Já sabem Dá um fixe Aí no vídeo Em baixo Subscreve-te Para mais Dock and Battle Aqui no canal E vejo-vos todos No próximo Até lá Fiquem todos bem Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho